E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Sonoridades. Na edição de hoje tem a live que a gente fez com a Fá Morena, que a Isa fez com a Fá Morena. Nossa segunda live, a gente falou que a gente estava testando lives, agora nós fomos mordidos pelo bichinho da live. Vocês vão começar a ver mais lives do Sonoridades. Temos também entrevistas novas que foram gravadas agora remotamente. Como a gente já disse naquele episódio de teasers, tem aqueles artistas, Fernanda Porto, Rod Marena, a Samy Maza, o Caio Gaona. Tem também agora a Rafa Abitencourt, que a gente gravou. Gravamos com o Anderson Bellini e o Thiago Rao Mauro do documentário do André Matos. Vocês vão conferir em breve tudo isso daí. Também tem material novo no podcast com o Rodrigo Oliveira do Corsos e do Armoredom. O nosso papo batera super bacana. Em breve esta live também estará, a live de hoje aqui com a Fá Morena também estará no podcast, tá? E agora deixa pra Isa contar como é que foi a live. Isa, conta aí. Oi, gente. Bom, com essa história toda de quarentena rolando, vocês sabem que a gente tem feito o máximo pra trazer conteúdo novo pra vocês. Além daqueles conteúdos do baú da quarentena, que vocês já sabem. A gente tem resgatado vários materiais incríveis que ainda não tinham sido vistos, né? E muito provavelmente tinham sido esquecidos pela gente aí. Mas hoje, hoje você vai ficar com conteúdo novo aqui, diferenciado. Foi a live que eu fiz com a Fá Morena, apresentadora da RedeTV, lá do Ritmo Brasil. Onde a gente falou de temas femininos, de entrevistas de carreira. Um bate-papo super legal, descontraído. E a semana que vem a gente se vê no episódio novo. A gente tá falando aí do pessoal que tá... Fá não podia ir, hein? Não podia ir, hein? Que animação. Ela é show demais. O Cadu tá super empolgado aqui. Vai, Cadu. Continua participando aí, Cadu. O Cadu é uma pessoa que se ofereceu pra fazer uma produção musical comigo. E aí eu tava dizendo pro Cadu... Olha, o Saulo chegou, hein? Ai, meu Deus. O Saulo chegou, o Cadu entrou. Ai, meu Deus. E eu falei pro Cadu que a gente pode até pensar e fazer alguma coisa. Mas assim, que seja uma coisa. Eu não quero essa história de me envolver com música e ficar na música. Eu quero me divertir com a música. A mesma coisa o Saulo. O Saulo falou que voltou para pôr ordem na casa. O Saulo também a gente tem feito aí uma brincadeirinha, uns ensaios. E ele é um cara que canta direito, né? E quem sabe a gente não faz alguma coisa juntos, como dupla, uma música. E daí depois... Ele é lindo, Saulo. Você precisa conhecer, Isabel. Ele é lindo. Vou conhecer. Ele canta bem. Eu falo, você lança a música comigo e depois você vai, que a meninada vai ficar, ó, querendo tudo. Querendo. Também acho. Também acho, Saulo. Vamos lançar uma música aí com a Fá. É isso daí. Gente, eu vou pedir para vocês fazerem as últimas perguntas. Eu não quero tomar o tempo da Fá. Não sei se ela tem algum compromisso. Se alguém quiser fazer... Então, vamos... Eu quero tomar café. Tomar café. Então, vamos fazer aí as últimas perguntas. E a Márcia está dizendo, olha, o Cadu vai ficar com mais ciúmes. Meu Deus do céu. Gente, quantas pessoas ciumentas, né? Participando da nossa live hoje. Vamos ser feliz todo mundo junto, né? Também acho, é, gente? Também acho. Vamos ser felizes todo mundo junto. Vamos parar com esses ciúmes. Imagina. Imagina, gente. Tem uma música que diz isso. Ciúme bom. Vamos viver o presente. Sabe que hoje eu ouvi um negócio tão legal no Instagram? Dizendo assim. Amanhã serei o TBT de hoje. Olha que legal. Verdade. Não é? O Zava perguntou ali. Qual a entrevista mais difícil que você fez ali na RedeTV, no programa? Teve alguma, assim, que foi muito complicada? Que a pessoa não colaborou muito? É, outro dia eu até respondi essa pergunta. Eu não posso dizer o nome do artista? É, não. Não pode. Eu entrevistei uma dupla e um deles estava muito bêbado. Foi bem difícil. Ai. Mas a gente tem pessoas com algumas dificuldades e não foi nada difícil. que teve uma coisa do olhar. Sabe o Calvi Peixoto, por exemplo, no final da vida? Sim. Ele estava com grande dificuldade de comunicação. E pra mim eu tiro de letra, né? E aí as pessoas ficam me preparando, sabe? Sim. A produção me prepara sempre. É uma graça. Às vezes você fala assim, nossa, hoje eles estão de mau humor e se prepara. Eu nunca me preparo. Ai, ai, ai. Eu nunca me preparo pra mão boa de ninguém, hein? Porque cada qual tem seus motivos. E no final tudo é lindo. Sim. Agora, quando a pessoa tá bêbada, bêbada, aí complica, né? Aí eu não consigo. É, na realidade, teoricamente, já não era nem pra pessoa aí bêbada gravar um programa, né? É, que difícil. É, questões de... Na época, ele me pediu perdão, me pediu desculpa. Eu falei, não, imagina, né? Mas é complicado, né? É, fica uma situação, além de não ficar uma coisa profissional, né? Da parte da pessoa, ainda fica constrangedor, né? E aí você tem que tentar lidar com o fato de que aquela pessoa não se preparou pra estar ali, né? Bêbada, enfim. Eu acho que não é muito legal mesmo. Até pela questão da imagem que a pessoa vai passar ali durante o programa. É, bem difícil. É, eu acho que... Eu vou deixá-lo quieto em alguns minutos pra poder colocar no ar a internet. Ali no Sonoridades, antes de gravar, a gente não bebe. A gente faz umas dancinhas pra relaxar, pra descontrair. A gente põe umas musiquinhas, faz umas dancinhas. O Java dá uma reboladinha lá no quadril. E beber, geralmente, é depois das entrevistas, que é pra gente comemorar, que foi tudo super bem. Aí tudo bem, a gente bebe, mas antes, vocês não vão ver a gente... O Java tá dizendo, tem que ter jogo de cintura, realmente. Imagino que você tenha ficado numa situação... Não, eu tiro assim, né? Não é que eu tire de letra. Nesse caso, foi difícil, porque eu fiquei, assim, me sentindo no lugar do parceiro, né? Tadinho. Coitado, sim. Mas, se você ficar tranquilo, a gente vai tentar manobrar de uma forma que dê certo, né? Mas é bem complicado, né? Com a bebedeira é complicado. Com a bebedeira é complicado. E, assim, alguma entrevista que você tenha feito, acho que vai ser até difícil pra responder. Uma que tenha sido muito, assim, legal, que, de repente, você era fã da pessoa e, tipo, assim, tudo se juntou ali, caminhou pra uma positividade do universo, assim, que você achou... Nossa, hoje foi muito legal, assim. Teve algum dia que você pode dizer? Eu não diria que foi muito legal, mas foi muito especial eu entrevistar a primeira vez com o Leonardo. O Leonardo é uma peça... Eu me divirto muito com ele sempre. Na primeira vez, nós começamos a conversar sobre o irmão dele, sobre o Leandro. E nós tínhamos as luzes, né? Câmeras, luzes, tudo ali e tal. Aí, explode a luz. Aí teve... Nessa época, não fazia em estúdio, fazia externo. Então, a gente levava as coisas pensadas com uma substituição. Aí, o rapaz correu pro carro, pegou outra luz, trouxe outra luz. Começamos a conversar e tal. Na hora que a gente fala sobre o irmão dele, a luz estoura de novo. Caramba! Fã, você tá sentindo o que eu tô sentindo? Aí, eu disse pra ele, eu acho que o Leandro tá por aqui. Ele falou, e ele tá sacaneando? Como não podia deixar de ser zoeiro, né? O Leonardo, que ele é. E tá sacaneando. Nossa, imagina... Foi impressionante. Nós ficamos os dois mexidos, né? Você tá gostando da história do Saulo, viu? Eu perdi aqui a pergunta. Deixa eu ver. Isabelle, a Fá, arranca desabafos espontâneos dos convidados. Tem alguma coisa naquele sofá ou naquele café que ela serve? Ai, eu tô chorando aqui agora. Aí, o Cadu falou que não é o café, que é o bolo. Ai, meu Deus do céu. Agora, os dois formaram o grupo do bolinha, sabe? Eles estão fazendo um complô contra a gente. Estão dizendo que é o sofá ou é o café ou é o bolo. O Saulo diz isso, mas o Saulo, ele tem um problema de infecção, né? O ceratocônico é uma doença rara. E ele nunca tinha dito isso publicamente. Ele foi dizer isso no meu sofá. E muitas pessoas, quando vão pro programa ou quando eu entrevistava, isso no sábado foi nítido como as pessoas se sentem à vontade de trazer coisas que, às vezes, não tem nem a chance de trazer na TV, porque a própria TV é muito quadradinha, né? E acho que quando eu libero, a pessoa fala e fica feliz de falar, né? Então, o pessoal fala que eu tiro os segredos das pessoas. Não é isso. Eu só dou uma aberturinha. Você sabe que eu tive uma vez uma entrevista com um cara? Que ele começou a brigar com a esposa dele. Juro! Meu Deus! Ele olhava e olhava pra câmera como se a mulher dele estivesse ali. Falava mil pra mulher. Aí, terminou a entrevista, ele falou, o que que aconteceu? Eu falei, nada, você só teve teu tempo, a gente vai cortar tudo. Porque não tinha a menor, né? Não tinha... Como é que eu ia colocar um negócio desses, né? A menor ética de fazer um negócio desses. Que eu percebi que ele tava precisando falar. Ele falou, 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 falou da mulher. Desabafou. A pessoa se sentiu tão à vontade que desabafou. É, mas não é uma coisa que eu falo pra pessoa fazer. A pessoa se sente à vontade comigo pra fazer. E é óbvio que a gente tem que ter o senso ético de saber que aquele foi o momento que derrapou. Que a pessoa precisava. Que às vezes acontece. Precisava. E daí diz que eu sou psicóloga na veia. É um pouco isso, né? Que eu, no fim, acabo fazendo sem querer. Ah, mas é legal também, né? Teve uma gravação que a gente fez, não pelos sonoridades, num outro programa. E aí o convidado começou a se declarar pra sogra. Ele começou a falar, eu amo minha sogra. E não era mentira, não era uma sacanagem. Ele começou, não, eu fiz até uma música pra minha sogra. Vou cantar aqui a música. E foi super legal também. Todo mundo ficou assim, sem entender. Mas era séria a coisa. Ele gostava muito da sogra. Então, mas isso é legal. Eu acho que é tão crítico. E traz uma coisa que a televisão engessa muitas vezes. Que é o humano da teatriz. Exato. O artista é humano. Antes de ser o artista, ele é a gente. Ele é a gente. Geralmente, a ideia que as pessoas têm, né? De assistir a pessoa lá na TV ou ver nas redes sociais e achar que aquela pessoa é intocável. Você nunca vai conseguir falar com aquela pessoa. Mas é o que você está dizendo. Primeiro de tudo é o ser humano. E aí vem o artista, né? Com problemas e desabafos. Porque está com problema com a mulher. Enfim. E o Saulo está dizendo uma coisa aqui que é interessante, né? Que ele sabe que é muito a minha cara. Que o papo é carinhoso. É mesmo porque eu considero as pessoas que vão ao meu programa. E que não é um papo focado no sensacionalismo. Eu acho... Eu sei que a televisão é feita disso. Mas não foi. Sim, sim. Então eu ia me sentir muito mal que nem ontem. Lógico. Eu entrevistei o Flávio Brasil. Ele está explodindo essa semana. E aí o meu diretor já... Sem entrevista. Não sei o quê. Não sei o quê lá. Entrevistei. Mas no meio da entrevista ele começou a chorar. Porque a estrada de vida dele é uma estrada sofrida de quem canta e perde muitas coisas cantando. Então no final não adianta. Eu vou para o humano. Eu não consigo ir para coisas... Ficou emocionado. É. Entendeu? Aí quando acabou que ele se abriu dessa forma. Então acaba chegando nisso. Não é que eu queira. Entendeu? É. Acontece. Mas eu acho que tem um pouco do lado psicóloga também. Estou recebendo uma pergunta aqui. Oi, Isa. Tudo bom? Já teve algum convidado dela que ela esperava uma certa forma de lidar? E chegou na hora e ele era o oposto do que aparentava? Normalmente as pessoas aparentam. E eu sou preparada para receber alguém, por exemplo. Essa pessoa, cuidado, hein? É entojada. Essa pessoa... Hum, ninguém suporta. Ninguém suporta. E no final eu não sinto. Porque é isso. Eu não vou defendida nunca. Não consigo ser defendida. Então quando eu chego lá, as coisas... Tanto que às vezes o pessoal vem comentar. Nossa, como você conseguiu? Como você fala bem? Gente, comigo não teve nada. Então como é que eu não falo? É natural, né? Não vou falar mal. É. Imagina. Natural. Completamente espontâneo. E no caso, assim, gravando, você comentou das pessoas se emocionarem e de repente desabafar. Mas teve algum momento que você ficou emocionada com uma situação? E eu choro junto. Vários. Choro junto. Não tem problema. Olha, foi reprisado o Ritmo Brasil que o Hugo e o Thiago pregaram uma peça comigo. Eu super séria na entrevista. Aí o Thiago fala assim, então, pá, a gente precisa te contar que nós vamos nos separar. Eu adoro os dois. Sabe o que é adorar? Nós começamos praticamente juntos. Nossa. Meu Deus. Aí na hora, o Hugo não, o Thiago. Aí o Hugo fala pro Thiago, vamos continuar com isso. Eu choro. Sacanagem. Foi um choro só. O Hugo e o Thiago foram um choro só. Cadu tá dizendo. Ah, é? Foi um choro só. É, sacanagem, gente. Eu me identifico muito com as histórias. Normalmente eu me identifico muito. É, também seu lado humano, né? É, em questão. Claro. Gente, perguntas. Vamos para as últimas perguntas. Foi demais essa entrevista. O cafézinho da Fá, que eu nem te ofereci, né, Isa? Opa! Já queremos... Já queremos o cafézinho da Fá. Só tem uma aguinha aqui. Triste. Água é feliz. Água não é triste, não. Não, mas o cafézinho também seria ótimo, né? Nossa, nem fale. Quando você for ao Ritmo Brasil, você tá convidada. Obrigada. Eu faço café de coador, sabe? Café mineirinho de vó. Sim. É, muito bom. Ó, já vou até perguntando, tá falando. Momento mais inspirador da vida da Fá. Gente, pra mim... E o Cadu tá dizendo. Pra mim, é a sucessora da Hebe. Já falaram mesmo. No carisma, no amor. E como você se sente sendo inspiração e referência pra muita gente? Eu sinto que é importante eu ser a autenticidade que eu sou. E, em segundo lugar, além da autenticidade, é importante eu ter a responsabilidade do que eu vou dizer e fazer pra essas pessoas que acreditam em mim como ser humano, não só como apresentador. Então, eu acho que a gente que tá aqui falando pra um público, a gente tem que exercer um pouco o comportamento responsável. Sim. Que é uma expressão que muita gente não tem e me traz tristeza, sabe? É verdade. Infelizmente, a gente vê muito isso na comunicação hoje em dia. As pessoas passarem conteúdos irresponsáveis, deliberadamente, sem pensar no humano mesmo, sem pensar no que eu estou inspirando, no tipo de ações que isso pode gerar, né? Realmente, a gente vê colegas de profissão fazendo esse tipo de coisa aí. Preciso concordar com você, que eu acho muito triste. Hoje mesmo eu cometi um erro, eu mandei um vídeo pra algumas pessoas, o Saulo também, foi uma dessas pessoas, e um vídeo de uma piada a respeito do corona, muito infeliz, mas na hora eu dei muita risada. Achei engraçado o cara ter dado a voz e ter falado daquele jeito. Aí, o meu genro me deu uma ordura. Aí ele falou, Fábio, você tá vendo do que você tá rindo? E a gente erra, né, Isa? É. E daí, na hora eu me choquei com aquilo. E daí, pras pessoas que eu tinha mandado o vídeo, inclusive o Saulo, eu pedi desculpa, porque eu não tinha tido consciência do que o vídeo trazia naquele momento. Então, eu fui pra gargalhada, pra risada, né? E aí foi interessante, porque o próprio Saulo falou pra mim, né, da tristeza das pessoas fazerem esse tipo de piada com tanta gente sofrendo e morrendo por aí, né? Se fosse um tio meu, um parente meu, lógico que eu não ia gostar de receber isso. Então, aí, às vezes a gente solta, né? Às vezes sem querer, né? Mas é importante ter essa consciência. Trazer pra si a consciência do que tá sendo bom ou não. Naquilo que tá sendo transmitido. Né? É importante você falar isso. Às vezes é uma coisa inconsciente, assim, né? Você recebeu e no momento, assim, você nem... Comigo já aconteceu também de mandar alguma coisa, que na hora eu achei engraçada. E depois você reflete e fala, não, acho que talvez não era. E a própria pessoa que me mandou é uma pessoa que tá trabalhando com a Covid, tá trabalhando nas periferias, tá fazendo uma série de coisas em prol das pessoas que estão com esses problemas, né? É, também, que talvez não teve a consciência. É, né? A gente... Tem uma outra vertente, né? Que também a gente... Às vezes... Não nesse caso, mas que nem agora. Se a gente não fosse divertir um pouco, né? Como é que a gente faz? A vida continua. É isso. Amanhã será o TBT de hoje. É verdade. Gravem essa frase. Amanhã... Vou gravar aqui que amanhã será o TBT de hoje, realmente. Ó, o Cadu tá gostando aí do papo. O Cadu tá aqui já desde o começo com a gente. Você conhece o Cadu, Isa? Não, não conheço, mas depois eu vou começar a seguir o Cadu, vou ver lá o trabalho dele. Porque você é bem conhecido. Não conheço. Não é, Isa? Pelo meio musical? Sim, mas a gente... O Cadu faz que tipo de música? É sertanejo? Ele faz MPB. MPB. Das boas. Ele é... Eu considero um sucessor do Clube da Esquina. Ele é muito bom. Não, preciso conhecer agora, assim. Cadu, me manda um inbox aí com teu material, já pra gente já... Pra ficar conhecendo. Eu e o Java, a gente tem um gosto muito específico por rock e metal. Então, assim, a gente é muito conhecido, muito mais conhecido nessa área, né? Até tô procurando buscar mais conteúdo sobre outras áreas, sobre pop, a própria MPB. Então, vou adorar receber o material do Cadu aí. Pode mandar, Cadu. A cria do rock. Que é a Ana, que faz um trabalho lindo. Loborges é sensacional. Então, Loborges e... Cadu, esqueci o nome, gente. Daquele cara do Clube da Esquina. Milton Nascimento Loborges. Ai! Eu não vou lembrar. Ajuda aí, Java. Não tem nada a ver. Nem o nome é o Mirsap. Eu não tenho nada a ver. Fala, por favor, do nosso mineirinho aí, que diz que você é do Clube da Esquina. Que ele é. Flávio Venturini. Agora me diz o que tem a ver com o Mirsap. Ele fala. A gente não sabe. Vamos descobrir ainda. Não sei. Flávio Venturini. Vou dar uma pesquisada. 14 bis e o terço. Nossa, 14 é demais, né? Demais, gente. Eu gosto. Demais. É, e agora a gente começou a abrir lá o programa pra trazer mais músicas também, né? Antes a gente ficava muito no rock, que nós já começamos a ampliar as fronteiras aí. Isa, eu vejo uma coisa tão interessante, né? Por que que o rock não vinga como a música sertaneja? O que que você acha que acontece? Fá, é uma questão, é, bem, eu debato isso em várias lives, né? Mas, assim, por que que não vinga? É uma coisa muito, é um meio muito fechado, muito seleto, onde o pessoal começou a fazer metal lá nos anos 80 e mantém as ideias dos anos 80. Então, tem muita, tem muito artista do rock, do metal, que não quer ser digital. Que não quer se tornar digital. E não existe uma união tão grande quanto existe no sertanejo, né? O sertanejo, ele começa fazendo uma música, daí ele já chama outro parceiro dele que tem um milhão de views, aí esse que chamou já passa um milhão de views pro outro, e um abre o show do outro, sabe? É uma coisa muito mais articulada no sentido amistoso, de querer que o outro cresça, que às vezes não acontece no rock. Então, é o que o Paul tá dizendo, que o roqueiro é difícil. Realmente, em alguns aspectos é difícil, sabe? Eu tento fazer, né? Eu como assessora, eu tento, às vezes eu falo pros meus artistas, gente, a gente precisa fazer uma matéria, mas eu quero fazer de uma forma que quem não conhece a banda de vocês, passe a conhecer, que eles se interessem. Eu não quero agradar só o público que a gente tem, né? Eu quero que isso possa se expandir. Que se a pessoa, se o fulano de tal não conhece a banda e ele leia essa matéria e pense, nossa, gostei, posso pesquisar sobre isso. Mas eles não aceitam, às vezes eles não aceitam. Eles querem só agradar aquele público em si. Então, eu fico de mãos atadas. Ok, vamos agradar aquele público, então. Eu acho legal isso que você tá dizendo, que bate muito com o que o Ritmo Brasil vive. Que eu percebo assim, o rock veio pra libertar e se tornou o próprio cárcere. Eles se encarceraram. Infelizmente. Então, por exemplo, pra virar um programa de TV, eles vão ver que, imagina, eu sou roqueiro. Gente, qual o problema? Você vai levar o teu rock pra uma população imensa conhecer. Então, é um preconceito que eles pregavam ser contra, mas eles mesmos têm. É interessante isso, né? É complicado. Eu acho que o jovem roqueiro, ele já tem um pensamento um pouco mais aberto. Alguns, né? Alguns, sim. A grande maioria pensa desse jeito. Eu não vou pra aquele lugar, porque eu tenho um... Eu sou seleto, vai? É. E, no entanto, a música não é seleta. A música tem que ser levada aos quatro cantos do mundo. Exato. Até porque música é universal, né? Então. E, ao mesmo tempo, eu tenho um artista. Ao mesmo tempo, eu tenho um artista que a gente foi num programa. Ele é do metal pesado. A gente foi num programa que... Nesse programa, a gente tinha uma cantora gospel. Tinha um sertanejo e tinha ele, que era do metal. E aí, ele falou pro sertanejo. Ele falou assim, ó. Eu topo ser sua segunda voz, mas tem que ser música X. Sei lá que música que era. Alguma música do Chitãozinho Chororó. Não me lembro. Mas foi tão legal. Porque, assim, ele cabeludo, roqueiro, cheio de corrente lá. E o sertanejo com chapéu. E eles fizeram a música ao vivo, assim. Eu ri, porque eu achei... Eu fiquei feliz e eu achei engraçado, inusitado. Eu fiquei sem palavras. Eu falei, não, é isso. Tem que ser isso. Né? É isso que deveria ser. Porque a música brasileira é uma mistureba muito boa. Sim. Nessa mistureba, a gente ganha tanta riqueza. Eu sempre fui a favor da mistureba. Sempre. Desde o comecinho. Tanto que meu sofá, hoje, normalmente traz vários ritmos diferentes. Sim, sim. Você tem vários. O pessoal troca lá. É muito legal. No final do programa, troca telefone. Vamos fazer alguma coisa junto. Sabe? É muito bom mesmo. Ah, eu acho fantástico. E se tem alguém do rock que esteja ali no meu sofá pra trocar essas figurinhas. É muito difícil. Ah, eu vou ter que sugerir uns artistas pra você. Vou começar a levar os meus lá do teu programa. Isso daí. Especialmente pra fazer esses encontros inusitados, assim, do roqueiro cantar com o sertanejo, que é super legal. É isso, a gente não faz, assim, porque na hora, se a pessoa quiser, não quer fazer, né? Normalmente, as coisas surgem espontaneamente. Sim. Mas, se quiserem, fabuloso. Ah, arrumo isso pra você pra já. Só acabar essa loucura toda que estaremos lá. É isso daí. E o seu programa tem, né? Uma diversidade boa, né? Desde pagódia, sertanejo. Teve a entrevista com o Eros Ramazotti esses dias. Foi linda. Que a Júnior fez. A Pereira fez isso e levou pro programa. Foi linda demais. Ah, eu fui no show. Eu fui no show. Chorei demais. Achei maravilhoso. Nossa, foi muito linda. Maravilhoso. Você foi no show? Hã? Você tava no show? Eu tava. E achei linda. Olha. A forma como ele se comunica, né? Com o público. Sim. Não sei se você... Não, Eros é incrível. Uma hora, as fãs todas lá na frente amam. Eu te amo, eu te amo. Aí ele falou, desculpa, né? Cato, socorro, me amas e nem me conhecem. Sensacional. Não, ele é incrível. É verdade. E ele pega as músicas dele e ele tira um sarrinho. Ele dá uma zoadinha na própria música dele. Sensacional. Incrível. Eros e Tina Turner. O máximo, alguém tá dizendo aí. Também acho. Acho que... Uma música incrível. O Cadu tá rindo. Não sei do que ele tá rindo, mas... Deixa eu ver se chegou mais... Não para de rir aqui, né, Cadu? Ai, gente. Cadu tá adorando. A Márcia também tá. Fala, gente, se eu soubesse que vocês estavam lá e eu estava lá, A gente não se conhecia, Isa. A gente não se conhecia. Tô chocada aqui. Agora a gente vai. Deixa eu estudar aí. Deixa eu ver aqui. Sim. Papo maravilhoso. Cadu tá adorando. Cadu, Cadu. A gente tá falando de música, tomando... Quer dizer, só eu tomando café, que a Isa não fez café. Ih, vamos aqui fora. Eu não sei. Fala, você pode fazer um vídeo ensinando como a gente faz o seu café, porque eu não sei fazer café. Ah, não sei. Então, assim... Não, verdade. Você não sabe fazer um tutorial. Não sei fazer. Vou fazer um vídeo ensinando como se faz o seu café. Faz um tutorial lá e marca a Isa lá no tutorial do café, porque a Isa não sabe fazer café. Vou fazer café. Ah, gente, muito bom. Mas lá no meu programa, eu faço café. É você que faz o café. Eu que faço. Assiste um dia lá. Ninguém acredita. Quem vai a primeira vez, fala lá. Não é possível. Fala, gente, vocês vão tomar meu café fresquinho. O estúdio fica cheirando de café. É uma delícia. É muito bom. Já vou estar dizendo aqui. Isa, uma das entrevistas onde eu fiquei mais nervosa foi com a Fá. Nossa, por quê, Maurício? O que que aconteceu? Ih, já sei, Maurício. Não sei. Vai, vai, Java. Maurício, entra na briga aí, Maurício. O Maurício tá solteiro. Não, mas conta, Java. Por que que você ficou nervoso? Conta pra gente. Olha, eu posso... Eu vou te falar, Fá. Eu vi o... Olha lá, o Cadu tá dizendo. Ah, não, gente, não. Tipo, ele já não quer o Maurício na briga. Cadu, Saulo, Douglas e Maurício. Essa morena já esqueceu de mim? Ele escreveu? Ai, eu não. Ah, não. A preta que escreveu. Ai, gente, é pretinha. Eu tô até chorando aqui. O Maurício tá dizendo. Fiquei ansioso. Conta pra gente, Maurício. Por que que você ficou ansioso? O que que aconteceu? Por que que ele ficou... Eu não entendi também. Porque, assim, geralmente, quando a gente grava, a ansiosa sou eu. Me dá uma dorzinha no estômago. Me dá uma dorzinha de barriga. Eu fico toda... E o Java, não. Ele fica super à vontade. Ele fala com todo mundo. Nossa, ele conhece o mundo, né? Então, ele não tem esses problemas. E aí, só teve uma vez que ele tava nervoso, assim, transpirando. Mas aí, ele tá dizendo que ficou nervoso com você também. Pela importância... Pela sua importância pra música e tal. E ele ficou ansioso. Também não... Ele quase nunca fica, né? Deve ser a segunda vez que ele fica ansioso na vida, assim. Com esse tipo de... Que interessante. Pois é, eu que... Eu que estive gravando uns sonoridades ao vivo aí, lá na TV. Foi o último sonoridades que foi ao ar, ao vivo, pela TV, né? Eu gravei com o Maurício. Aí, sim. Aí, eu tava, falei... Gente, eu tenho um problema de misturar italiano com português. Porque é... É... Fluente na minha cabeça. E se eu tivesse nervosa, eu falei... Meu Deus, eu corro o risco de falar com uma bobeira que ninguém entender. Porque eu vou estar nervosa e posso acabar misturando. Aí, esse dia, eu fiquei bem nervosa. Oi, Caísa. Você viveu na Itália? Eu vivi lá e eu tenho... Vou italiano, então... Já aprendi... É... Cedo, então, na minha cabeça, é uma coisa só. Não tem uma separação de uma língua pra outra. Falei, gente, esse dia que eu vou gravar ao vivo, corre um sério risco de eu confundir alguma palavra, falar alguma coisa e... É, mas acho que gravação ao vivo é difícil mesmo, né? Eu não gosto. Eu não gosto. É, eu também fiquei... Eu... Foi tudo bem, mas... Eu gosto do gravado. Eu gosto, quando não dá certo, dizer assim pro meu convidado, fica tranquilo, você faz de novo. Faz de novo. Eu gosto. Dá uma liberdade, né? Eu também. Eu também gosto. Gosto de gravar. Se errou, a gente volta. Faz de novo. E a gente, graças a Deus, hoje a gente tem essa possibilidade. Mas, confesso que nesse dia ao vivo aí, eu fiquei sofrendo ali, uma hora de programa. Estava sofrendo bastante. Estava tentando não sofrer, mas realmente estava. É, ao vivo é difícil, acho. É, o Java... Quem que tá dizendo? Eu não vou achar, né? Tudo bem. É, o Shibas tá dizendo que o Java ficou nervoso porque você é uma grande apresentadora. Então, ele ficou do seu lado, ficou meio apreensivo, talvez. Mas eu não percebi. Porque eu não percebi. É, pode ser que tenha disfarçado. O Cadu, Java, Cadu, Maurício, Saulo, Douglas. Olha, vocês todos aí, Java, Maurício, Cadu, Saulo, Douglas. Faltou mais alguém? Não sei se faltou mais alguém. Mande o material pra gente analisar. Ô, meu Deus. Ela é uma graça. Você não ouviu um negócio desse. Ai, Jesus. Não, não coloquem a gente na... Não põe a gente na encrenca. É, não põe a gente na encrenca, gente. Cadu, espero que não. Ai, gente, eu tô adorando o Cadu. Cadu, Cadu tá mega participativo e tô adorando. Ele escreveu alguma coisa ali que ele ia me dar uma cafeteira italiana. Uma coisa assim que eu vi rapidinho. Aceito, tá, Cadu? Manda aqui pra Jandai do Sul. Por isso não, né? Por isso não. Finalmente. Aceito. O Cadu tá dizendo que a competição tá dura pelo coração. É, não. Encrenca... Hashtag encrenca da Fá. Encrenca da Fá é bom, hein? Fá, hoje... O Java já foi embora, só ficaram vocês dois, Cadu, pronto. O Java conheço faz tempo. Disfarçou bem, mas ele ficou assim. No final tava todo tenso. Bom saber que o Java tava tenso. Muito triste quando no final a pessoa tá tensa, né? Quer dizer que ele não conseguiu se soltar. Que pena. É, não entendi. É bem difícil ver o Java tenso. A Preta tá dizendo, Jandai do Sul é a cidade de onde veio o apresentador Ratinho. Sim. Aqui estou... Eu também sou da cidade do Ratinho. Ele tem uma fazenda aqui, até próxima de onde eu moro. É interessante ela conhecer Jandai do Sul. Jandai, às vezes, não tá nem no mapa. Pretinha, minha querida. A Pretinha, toda vez que eu entro na live pra conversar com todo mundo, ela quer falar comigo, a danadinha, viu? Danadinha. A primeira vez que a gente conversa, ela tá com um prato lotado de comida. Danada. Ah, ela entrou. Olha! Ela que entrou na tua live participativa lá, interativa. Entrou, danada, viu? Que coisa, é. Eu quero fazer uma live dessa também. Vou anotar aqui no... Você não sabe como é satisfatório. A gente sai da live... É. Eu gosto... As pessoas que entraram são muito queridas, assim. Nossa, eu tô vendo aqui, olha, tá chegando um monte de... De perguntas, talvez. Acho que são seus seguidores que estão dizendo aqui que você é uma linda, querida, rainha amada. Tenha uma ótima semana. Obrigada igualmente pra vocês, meus queridos. O pessoal tá adorando. Fá. Fá, Fá, tá linda. Obrigada. O que eu tô vendo aqui? Ah, Bárbara. Fá, da minha linda. Saudade. É uma grande amiga. Saudade de você, Bárbara. Ah, o Cadu tá dizendo que vai me mandar a cafeteira. Tá dizendo que vai acabar o perrengue, porque daí tem que pôr a medida do pó e da água, daí não tem mais... Não tem dificuldade nenhuma. É. Tá bom, Cadu. Tô aceitando o seu presente. Eu vou ficar super feliz. Resolvido o seu problema. Resolvido. Resolvido o problema. Eu vou adorar. Não dá risada, porque se o Cadu falou que vai mandar, ele vai mesmo. Pode mandar, Cadu. Tô aceitando. Alguém tá falando ali. Quem tem uma amiga como a Fá tem tudo. Cadê a Márcia? Márcia tá participando aí ainda? Quem será que falou isso, né? É, tá passando bem rapidinho aqui na minha tela. Eu não consegui ver. Até porque eu não enxergo muito bem. Tá crescendo rápido o seu cabelo. Bárbara, ela falou que já vai passar a máquina daqui. Amanhã, a maquininha. Porque, assim, hoje eu ia passar, sabe, Isa? Mas tá tão frio que daí minha careca sente quando tá frio. Imagina. Deixa o cabelinho hoje, amanhã eu rasgo. Mas a manhã vai passar de novo. Imagina. Mas você já aprendeu tudo, fazer tudo certinho, sozinha, assim, já? O que que eu fiz? Eu assisti minha própria live. Quando o Tony explicou pra Júlia, pra minha mãe, eu tinha que passar a maquininha. Então, eu fiz uma risca, comecei por detrás, pra saber se tava certinho, né? O número do negócio lá, pra saber se ia cortar muito, não ia cortar muito. Aí eu falei, não, eu quero que corte muito. Aí fui lá, fiz direitinho atrás primeiro, e eu me mandei mal na frente. É uma delícia. Aí sim, olha. Gente, será que um dia eu vou ter uma coragem dessa, de fazer isso? Se não for necessário pra você, dentro de você, não faz. Mas sabe que eu usei Mega Hair bastante tempo, então chegava um momento que ele ficava curto, né? Ele já não dava mais um comprimento interessante pra eu estar usando. Então, aquele cabelo eu doava. Porque ele já não dava pra... Então, aquele eu podia doar tranquilamente. Até tenho aqui, vou fazer questão de doar também, seguindo a tua iniciativa. É isso. Porque, de qualquer maneira, é cabelo. E dá pra fazer a peruca lá tranquilamente. E tanta gente, né? Que precisa, né? Que precisa, exatamente. Que precisa, que quer. Tem gente que precisa, mas não quer. Porque tem também pessoas que têm câncer e ficam carecas, e querem ficar carecas. Ótimo! É. Tem gente que já se acostumou a fazer os lencinhos, assim, de várias amarrações também. Realmente, tem gente que nem quer mais, né? Deixar crescer. Ah, o Cadu tá falando que tá querendo também, né? Vai rapar a cabeça, o Cadu. Opa, Cadu! Vamos ser o grupinho dos carecas. Cadu, deixa crescer mais um pouquinho. Aí você rapa e você doa também. É. Não é? O Cadu tem um cabelo liso, bem bonito também. Então, deixa crescer mais um pouquinho. Você falou que tem que ter de 10 a 15 centímetros, não é isso? De 10 a 15 centímetros no mínimo, né? No mínimo. Então, deixa crescer, aí você doa. Manda. Eu acho que é mais interessante do que você rapar do nada, assim, né? Deixa crescer pra doar. Deixa a vida. O Santo é dizendo, é ótimo ser careca. Se eu tivesse, eu doava. Mas o Sam, ele já é careca faz anos. Eu conheço ele, ele já tá assim faz anos. O Paul tá dizendo ali que a melhor opção é doar. Ele já doou duas vezes. O Paul tem o cabelo, assim, tipo, até na cintura, assim. Gigante. Mão cabelão, assim. Imagina o que ele dá. O que tem de gente que usa o cabelo dele, ele nem imagina. Ele pode, inclusive, não doar o cabelo, o comprimento total. Ele pode doar os 15 centímetros do comprimento, né? Legal. Mulheres dizendo, ai, pai, eu quero muito doar. Eu tenho cabelo... Se você tem cabelo um pouquinho abaixo do ombro, É só você cortar, né, o chanelzinho e pronto. Já dá um comprimento bem legal. Já dá. É, dando 10, de 10 a 15 centímetros. Agora eu tenho 10 de comprimento. Aí, gente, anota a dica aí. Vocês que estão assistindo a gente, estão pensando em doar. Aproveitem pra doar lá pra instituição justamente onde a Fá é madrinha. Que é a do Ronald McDonald, é isso. É a casa da Moema. Isso. A casa da Ronald Moema. Aproveitem pra doar. Pode ser lá e pode ser em qualquer lugar que teu coração diga, Olha, eu quero doar pra esse lugar. E pronto, né? Legal. Já vou deixar até o cabelinho lá do Mega Hair separado, que eu também vou entrar nessa iniciativa. Também quero contribuir. É. Pessoal. De cabelo. O pessoal gosta de falar de cabelo, né? De cabelo. Eu nunca peguei. Eu juro. Eu ia fazer tudo isso, eu não ia nem expor. Aí eu falei pra Júlia, já que você que vai fazer a Júlia... Ai, gente, me fugiu o nome. O que que nós somos? Segura pública. É a segura pública. A Júlia é lá do seu programa. Não, a Júlia Pereira, ela apresenta o TV Fama Fashion e é minha nova. Ela é uma supermodelha internacional, né? Ela que entrevistou o Eros Ramazotti. Sim. E foi com ela que eu fiz toda a artimanha, né? Que ela é ótima também. Ela toca tudo. Adorei. E ela tá grávida da minha neta. Imagina. Nossa. Imagina a família, Isa. Da minha netinha. Já tá com parêntia. Olha, vai ter um baby. Vai aumentar essa família. Nossa, então ela tava no início de gravidez, então, quando ela fez a entrevista com o Eros. Sim. Porque eu não tinha nenhuma barriguinha ainda. Ela não tinha. Eu acho que ela nem tava grávida. Eu não lembro o quanto. Não. São os quatro anos. Ela não tava grávida. Acho. Caramba. É. Aí, eu acho que ela engravidou logo em seguida. Aí, ixi, até me perdi. Deixa pra lá. Você tava falando da Júlia que você não ia nem expor. Não, não existiria. Não ia. Eu ia, eu ia falar, eu falei pra Júlia, Júlia, vamos cortar. Aí, na hora, aí eu golei até dois cabelos muito curtos. Aí, eu falei pro Tony. Aí, o Tony falou, vamos lá, eu ensino a Júlia a cortar. Aí, me veio essa ideia da carequice e voltei pra Júlia. Aí, eu falei, não, aqui somos três figuras públicas que o Tony também é um super cabeleireiro de artistas, né? E... Aí, eu falei, vamos fazer uma live nós três. E, assim, você ensinando a Júlia a fazer na live. Por que não, né? Sim. Aí, ele falou, Fala, mas você tem certeza que você quer fazer isso agora? Eu falei, eu quero. A Márcia, minha assessora, também perguntou. Eu falei, eu tenho certeza. Vamos fazer, né? Eu adorei. Nossa, que sensação boa. E o Tony, o que que ele achou, assim? Ele gostou? Eu sou assim. Apoiou. Ele sabia que eu ia adorar. Eu adoro modificar o cabelo. Então, ele sabia. Quero conhecer o Tony, hein? Tony, eu quero te conhecer. Quando eu estiver de volta... É? O Tony é mil. Eu amo. Já quero conhecer o Tony quando eu estiver em São Paulo. Assim que eu puder voltar. Acabou o café aí, Fá. Não, sabe o que é? É que eu tô falando que eu posso pôr mais. Posso pôr mais? Claro, pode pôr mais. Vai fazer barulhinho. Ah, não. Pode pôr. Ó, mas olha o barulhinho. Ó, sente. Sente só. Peraí. Só pra você sentir vontade. Gente, que sacanagem. Olha. A minha térmicazinha pequenininha, eu ando com ela pra todo lado. Adoro. É bom que você pode carregar pra tudo quanto é lugar, né? Já vai completamente... Vai preparada pra todo lugar. Ó, o fofinho tá dizendo. Tá certo. Se tem vontade, tem que fazer isso mesmo. Ah, eu concordo. Eu acho que se é uma vontade e é uma coisa do teu coração, manda bala, né? Eu sempre digo, né? Que cabelo é uma coisa tão legal, porque você faz um gostoso, depois de quatro meses já tá tudo em ordem de novo. É. Cresce, né? Cresce. Se você colocar, aumentar um lábio, mexer no rosto... Gente, eu morro de medo. Morro de medo. Morro de medo. Morro do lábio. Morro de medo. Morro de medo. Com a vontade, né? Tem gente que jura que eu fiz alguma coisa no lábio, mas não fiz. Você tem esse lábio carnudo assim? Meu Deus do céu. Olha os candidatos, vão poder beijar essa boca. Candidato. Eu tenho... Você pode ver as minhas fotos de criança e nada mudou. Na realidade ficou maior. Com o tempo só aumentou. Ainda bem, né? Tem gente que jura. Eu tenho amigos que juram. Eles falam, não, você fez. Eu falo, não. Podem ver as minhas fotos. Podem perguntar pra minha mãe. Não, é assim mesmo. Que massa. Essa da boca eu não teria coragem, não. É, eu também. A Márcia tá dizendo um papo ótimo. Vamos marcar outro. Esse vai acabar. Sim. A gente tá com o tempo já quase passando. Isso é que é se cortar, hein? Ainda bem que a gente conta só sobre a gente, né, Isa? Porque eu detesto essas fofocas. Essas fofocas das outras pessoas? É, porque eu não tenho, assim, uma base pra poder falar dos outros, né? Eu também não, é. Eu tava falando pra Sônia outro dia. É muito legal, porque, na verdade, ela é uma jornalista de fofocas. Ela vai, ela vê se aquela notícia é verídica. Então, é um trabalho sério, tanto quanto qualquer outro. Só que é de celebridade, né? Eu não tenho a menor base. Eu sempre sou a última a saber, sabe, aquela coisa. Eu também. Verdade que aconteceu isso, eu nem sabia. Já aconteceu há três meses e eu troquei. Eu também não tenho a mínima noção do que acontece. Não tenho habilidade. Não, também. O pessoal tá dizendo que a gente precisa liberar a Fá. Gente, eu queria agradecer todo mundo que participou dessa live. Eu tô muito feliz. A Márcia, você, Fá, principalmente por ter cedido. Aí eu sei que você deve estar ocupada, enfim. E te agradeço muito, muito por esse papo. E você tá super convidada pra participar dos Sonoridades de novo. Seja cantando. O que é que você quer. Pode. Você vai ficar junto, mas quem vai me entrevistar é o Maurício. Porque eu quero ver se eu vou entender. Se ele treve ou não treve. Eu vou ficar só observando. Vou só observar. Vou ficar quietinha. Vamos ver se o Maurício vai. Mas eu queria agradecer muito a vocês. E vamos seguir aí firmes. Esse momento vai passar. E... Cadu tá rindo. Eu não sei do que ele tá rindo. Mas, enfim. Obrigado, Cadu, por ter participado. A Márcia. Todo mundo que esteve aí com a gente hoje. Muitíssimo obrigado, tá? E a Fá. Fá, você é maravilhosa. Não tenho palavras. Obrigada, minha querida. Você também é uma querida, viu? Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço. Porque, ó. Eu agradeço por ter um programa assim. Entre aspas, alternativo. Que pode mostrar outras coisas pro nosso público. Sim. Não é verdade? Isso mesmo. Se não for... Que seja de outras formas. O que vale é todo tipo de cultura. Pro nosso povo brasileiro. Que merece, né? É isso mesmo. Que é uma querida. Quero agradecer a todos que estão aqui. Aos que brincaram com a gente. Aos que não brincaram. Que se divertiram com a gente. A gente agradece. Aos que usavam todos vocês. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada, gente. Que sejam muito lindos, viu? E continuem. Maravilhoso. Estamos juntas. Obrigada, Fá. E a gente se vê em breve. Espero poder te dar um abraço pessoalmente. Se Deus quiser. Ouça, Deus. Tá bom? Vai querer. Tá bom? Estamos juntas. Obrigada. A gente se vê, tá bom? Tchau, minha linda. Tchau. 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 Deixando a beats, e holdando... Right. Move, 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 e... Yes.